O pouco para você é muito para quem precisa. Hoje, nós estamos mais uma vez falando a respeito desta campanha que vem dando certo. Mais de 16 cestas básicas foram arrecadadas através da sua colaboração. Vamos falar neste momento com a Hilda Freitas, ela que foi a criadora da ideia da campanha que deu certo. Mais de 16 cestas básicas já foram arrecadadas e até mesmo algumas doadas. Hilda, uma ideia que cresceu, a população mais uma vez colaborou e está aí o resultado. Mais uma vez, uma grande ideia. Graças a Deus, a gente teve essa ideia no início da pandemia. A gente deixou rolar um pouquinho para ver o que iria acontecer. E tinha muita gente aqui na rádio procurando cestas básicas, se a gente poderia doar. Então, a gente abriu a campanha. E a pessoa não precisava doar uma cesta básica inteira, era de pouquinho, de pouquinho. A gente botou a mesa ali dentro, não precisava de comunicar quem era, era só passar e entregar. E nesses 15 dias aí foram 16 cestas básicas que a gente conseguiu reunir os ingredientes e montou 16 cestas básicas. Então, eu sei que nessa campanha 16 pessoas estarão com o alimento na mesa. E a gente não parou, não. Hoje a gente vai começar a entregar essas 16 e as pessoas vão trazendo, de acordo com o que vai trazendo, a gente vai montando mais e vai entregando mais. Nós fizemos uma listagem das pessoas que vinham pedindo aqui, fomos na assistência para ver se realmente eles já não tinham pego em outros lugares. Então, a gente vai hoje estar ligando para essas pessoas virem aqui na rádio e estar buscando. Nós não queremos deixar essas pessoas, não só as que estão necessitadas, que já vêm no dia a dia, mas essas pessoas que perderam o emprego, essas pessoas que estão passando dificuldade para no dia a dia fazer o seu trabalho que seja informal. Então, a gente está dando uma forcinha. Não é muito, mas o pouco é muito para quem precisa. Bom, e na campanha o slogan é esse. O pouco para você é muito para quem precisa. E lembrando desta frase, a gente mostra também um pouco da importância de ajudar, de colaborar neste momento, que está sendo muito difícil. A gente sabe que estamos passando por momentos difíceis, que muitas famílias acabam tendo aquele receio até mesmo de pedir. E isso é o importante da campanha. É o que você citou. Passe aqui, não identifique, mas deixe o que você possa estar ajudando para o outro. E até mesmo as pessoas que vão receber essas cestas, Lu, nós não temos necessidade de estar mostrando elas. Nós temos, assim, os nomes delas, a gente estará ligando e elas vão vir buscar, mas nós não precisamos de estar mostrando essas pessoas. Até mesmo porque nós não queremos fazer marketing em cima disso aí. É uma campanha que nós estamos fazendo de coração e não sou eu quem estou fazendo, não é a rádio. Nós só direcionamos, né? Porque quem fez essa campanha foi a população. Quem é aquela família que passa ali e deixa um litro de óleo, um sabonete. Eles fizeram a campanha. Nós só divulgamos essa campanha para ela engrandecer mais, né? E ela não acabou. Enquanto a gente estiver nesse clima de pandemia, nessa estação ruim para a gente, a gente vai estar arrecadando e a gente vai estar entregando essa cesta para quem trazer os nomes aqui para nós aqui na rádio. Estaremos dando continuidade a essa campanha. Tá, então você viu, né, gente? É o que a gente sempre diz, né? Com a sua colaboração aí do outro lado, a gente pode somar e ser muito mais. Então, vamos continuar ajudando. Um pouco para você pode ser muito para quem está precisando. Um pouco para você.